Além de ser uma das maiores cantoras gospel do Brasil, Cassiane é também uma mulher rica, que ganha bastante dinheiro e sabe muito bem como usufruir de uma boa vida de luxo. Mas você já parou para pensar como é a vida dessa milionária? Neste vídeo, conheça como é a vida luxuosa da cantora Cassiane. O que vamos mostrar são apenas alguns dos muitos bens que Cassiane conquistou durante sua carreira. Todo esse poderio dela pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica. Esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ela leva, tá bem? Pois tudo foi conquistado com muito esforço e trabalho, e ela merece nossa admiração por ser uma brilhante cantora. Carreira Nascida no ano de 1973 em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Cassiane é uma das cantoras gospel mais bem-sucedidas no Brasil. Com sua voz potente, ela louva o santo nome de Jesus, ganhando almas para o reino de Deus. Sua vida em família é cheia de amor, paz e felicidades. Mas a história de Cassiane nem sempre foi só de alegria. Aos 11 meses de vida, ela contraiu uma doença que não havia sido diagnosticada pelos médicos e chegou a ser levada em Nova Iguaçu, onde supostamente teria sido constatado que ela havia partido. Mas ao intermédio das orações dos membros de sua igreja, um grande milagre aconteceu. Conforme ouvimos, Deus a ressuscitou, pois tinha um grande plano em sua vida. E esse plano já começou a se desenvolver, visto que ela começou cantando bem pequenininha. Mas foi no ano de 1981 que o plano de Deus ganha a forma ao que Cassiane, aos 8 anos de idade, grava então seu primeiro LP. E daí em diante, ela começou a cantar em igrejas que a convidava e muitos outros LPs vieram com músicas de destaque. No ano de 1990, ela foi convidada para cantar num programa de televisão, conforme vemos ela bem pequena. Eu sou tão fraquinha, mas o meu Deus é forte. Eu sou tão pequena, mas o meu Deus é grande. Mas foi em 1996 que Cassiane, já contratada pela gravadora MK Music, lançou o álbum Sem Palavras que contou com os sucessos. Imagine, valeu a pena, entre outros. E após a relevância desse álbum, Cassiane gravou em 1998 o álbum Para Sempre e explodiu de sucesso com a música Vou Seguir, Lugar de Glória e outros. E no ano de 1999, o mundo gospel jamais seria o mesmo. Porque foi nesse ano que aconteceu um dos maiores feitos de Cassiane. Ela lançou o álbum Pentecostal do Brasil com muito louvor. E todas as músicas desse álbum estouraram nas rádios gospel do Brasil inteiro. E todo o seu sucesso também deve ao esposo de Cassiane, o Jairinho. Enquanto ela entra com a belíssima voz, Jairinho entra com os excelentes trabalhos de arranjos. Depois vieram muitos outros álbuns com grandes sucessos. Já fazem mais de 40 anos que a Cassiane está nos corações dos brasileiros. E nessas quatro décadas, ela já conquistou muitas coisas. Além de uma belíssima família, em que são pais de três lindos filhos. Um grande império financeiro. Casar Cassiane é uma mulher rica que ganha muito dinheiro e sabe como usufruir de uma vida de luxo. E por ela ser uma milionária que sabe muito bem como aproveitar seu dinheiro, ela não mede esforços na hora de ter uma boa casa para morar com sua família. Muita gente tem curiosidade de saber como é a casa da Cassiane. O que não é problema para a diva gospel, que já mostrou sua casa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Lembrando que as imagens são do ano de 2003. Na época, no auge do sucesso, ela viajava muito. Isso é um lugar que não tem mais de 20 anos. O que é o mundo que passa um pouco tempo nessa casa devido a vida agitada de shows. Aqui, vemos a sala de estar. Que é um lugar onde Cassiane e Jairinho fica menos. É apenas um lugar mesmo para eles receber as visitas. E vemos esse belíssimo sofá bastante confortável. E ao centro, uma mesinha de vidro decorada com vaso e flor. A parede é toda azul decorada com quadros. Como esse escolhido pelo próprio Jairinho Assim os quadros dão aspecto intimista e único ao ambiente A decoração toda foi feita por Cassiane e Jairinho E esta é a sala de Cassiane Um pedacinho bem gostoso onde ela, o marido passa junto com seus filhos Aqui vemos a sala de jantar com uma mesa enorme de vidro com essas cadeiras na cor dourado E na parede podemos ver um lindo espelho Além de um belo quadro Aqui eles tomam café, almoçam e jantam, curtindo muito esse lugar bem gostoso A casa também tem essa sala de som, um lugar preferido do casal A ideia foi do Jairinho, de criar esse ambiente moderno, decorado com esses carrinhos Na estante vemos sua coleção de filmes evangélicos e DVDs Mas o que destaca mesmo é essa parede na cor prata Eles tem também uma coleção de instrumentos musicais E há um cantinho nessa sala reservado para Cassiane colocar seus troféus conforme vemos O quarto do casal é bem simples, com decoração onde vemos uma estante com essa TV e esse som Onde eles ouvem suas gravações Tendo isso em mente, é fato que residir neste bairro não é nada barato Apesar de não sabermos o valor do imóvel, provavelmente o casal deve ter investido um bom dinheiro Espécie de Beverly Hills brasileira, Alphaville é um reduto de celebridades Atraídas principalmente pela privacidade de suas ruas arborizadas E pela proximidade com a fervilhante São Paulo Dezenas de famosos adotaram o bairro como lar E com a Cassiane também não foi diferente A cantora gospel também tem sua casa luxuosa nessa área mais rica de São Paulo Isso mesmo, ela e seu marido moram num condomínio em Alphaville E o que leva celebridades como Cassiane a escolher o bairro para morar É justamente pela privacidade e o clima de interior É claro que no caso da religiosa, a mudança de Nova Iguaçu para São Paulo Foi atendendo o pedido para pastorear a Assembleia de Deus em Alphaville Que fica a 20 quilômetros da capital Segundo divulgou esse site Cassiane e Jairinho são pastores consagrados em 2005 E lideram desde 2014 o campo de Alphaville da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira A igreja é conhecida como Adalfa E está localizada no bairro de Alphaville Distrito endinheirado em Barueri Município da Zona Oeste a 20 quilômetros da Grande São Paulo Apesar de não ter muitas imagens Mas as poucas são suficientes para mostrar a belíssima mansão da Cassiane Assim que entra na casa, é recebido por uma mesa de jantar enorme E o que deixa mais espetacular é por ser de vidro E sobre ela, louças que brilham aos olhos Além, é claro, sempre muito farta Com muita comida boa E toda elegância fica por conta das cadeiras Todas de almofadas Um espaço amplo capaz de acolher todos seus convidados para uma boa refeição Um ambiente com um visual muito moderno e espaçoso E carregado de luz e tons brancos Aqui vemos essa enorme sala Com uma estética branca e bem iluminada Cheio de móveis caros e bem selecionados De fato, o casal vive num ambiente bem aconchegante Luxuoso e bem confortável Aqui é um dos ambientes que ela gosta de passar o tempo para brincar com seus animais Algo que Cassiane parece gostar muito E inclusive está sempre compartilhando momentos hilários com os seguidores nas redes sociais Essa música é a nova, eu quero saber se você já aprendeu Vamos lá, ó Todo esse ambiente é extremamente aconchegante e convidativo Para qualquer pessoa que aprecia relaxar É hoje Chegou a hora Agora estamos entrando num dos lugares prediletos de Cassiane Veja que encanto de cozinha Bem espaçosa onde ela pode preparar suas gostosuras Isso porque além de cantar, Cassiane gosta muito de cozinhar Como ela aparece toda feliz cozinhando Hoje eu estou fazendo minha farofa famosa Como é que é essa farofa aí? Aí, ó Eu ponho bacon Mas como vemos essa cozinha É o sonho de milhares de brasileiros Algo realizado por Cassiane Afinal, ela merece pelo seu esforço E muito trabalho para chegar onde está hoje Uma cantora gospel de muito sucesso A casa é o refúgio da cantora Onde ela descansa com a família Que delícia! Água limpa e geladinha E apesar de não ter muitas informações sobre essa propriedade da cantora Para ter uma noção Existem casas nesta mesma região Que chegam a custar muito mais de um milhão de reais Carros Cassiane é uma mulher poderosa Que já conquistou uma grande fortuna Com o seu trabalho impecável E é por isso que a nossa amada popstar do vozeirão Pode gastar bastante dinheiro com automóveis luxuosos E sabemos que Cassiane é uma mulher apaixonada por carros Não sendo à toa que ela não perde a oportunidade em gravar vídeos dirigindo Apesar de preferir manter segredos sobre quais os carros que ela e seu marido dirigem Aqui vemos ela no ano de 2003 dirigindo essa Pajero U Um mini SUV capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros Apesar de compacto para 5 lugares Possuindo um acabamento interno espetacular Com 4 portas Câmbio automático de 4 marchas Podendo atingir uma velocidade máxima de 155 km por hora Com uma aceleração de 0 a 100 km por hora Em 14,2 segundos Estima que o veículo é modelo de 2001 E na época para o comprador que quisesse ter em sua garagem Precisavam desembolsar cerca de R$ 29.527 Para poder chamá-lo de seu E para se ter uma ideia de preço Um veículo mais novo desse carro Mitsubishi Pajero Sport HPE Pode custar mais de R$ 390 mil E subindo de preço Ela e o esposo já foi flagrada, por exemplo Com um Mercedes-Benz esportivo de 4 portas Que esbanja estilo Lançado no ano de 2015 O interior do veículo é diferenciado com seus bancos esportivos com couro natural Ajustes elétricos para os bancos dianteiros Além disso, ele oferece teto solar elétrico Câmbio automático de 7 marchas capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora Em 6,6 segundos Não é à toa que ele custe por volta de R$ 130 mil E para ter uma versão mais recente desse É preciso pagar cerca de R$ 245 mil Algumas fontes afirmam que a cantora também possui uma Mercedes-Benz E pelo vídeo dá para perceber que se trata de um belíssimo carro Um dos modelos mais potentes da marca até os dias atuais Com design super elegante É possível desfrutar de passeios memoráveis a bordo desse veículo Capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros O interior possui um acabamento impecável com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo O veículo trata-se de uma luxuosa Mercedes-Benz ano 2020 E para ter esse carrão em sua garagem Cassiane teve que pagar em torno de R$ 230 mil Quem nunca sonhou em ter e dirigir um automóvel caríssimo? O que não é problema para a grande cantora Cassiane Que tem dinheiro suficiente para comprar qualquer automóvel de luxo Que ela sonha em ter em sua garagem Como esse, um dos carros preferidos da cantora Trata-se de um Mercedes-Benz GLB 250 O qual combina bastante com a personalidade forte e determinada de uma cantora talentosa Um SUV quadradão com visual robusto e diferenciado com capacidade para 7 pessoas Câmbio automático de dupla embreagem e 8 marchas Podendo atingir uma velocidade máxima de 207 km por hora Com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 9,1 segundos Fazia tempo que Cassiane sonhava ter um carro desse E que foi realizado por seu esposo Que desembolsou aproximadamente R$ 386 mil Para comprar esse automóvel Apesar de supostamente esses automóveis serem ou não de Cassiane Isso mostra que o casal mudaram muito com o passar dos anos Ao compararmos ela dirigindo seu carro em 2003 de R$ 29 mil com esse No valor de R$ 386 mil Gastos extravagantes Cassiane é uma mulher poderosa que já conquistou uma grande fortuna Com o seu trabalho no mundo da música E é por isso que a cantora pode gastar bastante dinheiro com sua aparência E também com seu estilo de vida confortável A poderosa Cassiane sempre comparece grandiosa em eventos vestida de forma impecável Com seus looks bastante estilosos Apesar de não se saber o preço Dá para imaginar que não custam nada barato Cassiane, com tamanho sucesso e empenho no trabalho de cantora Gosta de gastar seu dinheiro com muitos artigos de luxo E a partir de agora vamos ver quanto custa os itens de luxo de Cassiane Nós estamos a caminho do barco Nós vamos atravessar o mar Ela já apareceu usando, por exemplo, uma bolsa Lock Me Tender Da marca Louis Vuitton Item que custa por volta de R$ 16 mil Outro gasto nada barato de Cassiane Foi uma mochila que ela aparece nessa outra ocasião usando O acessório emblemático da marca Louis Vuitton custa R$ 24.500 Além disso, em um passeio vemos ela usando também uma bolsa Tiracolo GG Marmon Da marca Gucci, que custa cerca de R$ 15.190 Essa não é a única ocasião A cantora sempre é visto usando bolsas bastante extravagante Como essa da marca Louis Vuitton Uma bolsa de luxo que custa em torno de R$ 7.766 Sabemos que Cassiane é apaixonada por bolsas E ela já foi fotografada usando esta bolsa italiana de couro da marca Valentino Bimario Valentino na cor preto Esta versão é pontuada por taxas piramidais em forma do logotipo em V E tem uma silhueta estruturada com alças superiores duplas Nesse site de vendas, a bolsa custa R$ 895 Que convertidos em reais, sai em torno de R$ 4.356 Essa não é a única ocasião A cantora sempre é flagrada usando bolsas de luxo como essa Que vemos mais uma vez da marca Louis Vuitton Definitivamente não é para qualquer um poder usar essa bolsa sem precisar pagar por ela Enquanto sua filha usa uma bolsa da Gucci, avaliada em R$ 19.000 Ela exibe sua bolsa da Louis Vuitton, cujo valor é R$ 4.379 Fortuna Cassiane continua fazendo shows por todo o Brasil Além de cantora, ela também é pastora juntamente com seu esposo Jairinho E pastoreiam desde 2014 a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira A igreja é conhecida como Adalfa E está localizada no bairro de Alfaville Em Barueri, município da Zona Oeste a 20 quilômetros da Grande São Paulo E lembrando mais uma vez que Cassiane e Jairinho são pastores desde 2005 Ei, você vai ser um exemplo, aleluia, para muitos Reconhecida nacionalmente por suas músicas de fervor, repertório marcante nas igrejas cristãs e uma voz forte Cassiane se apresentou em 2023 em Palmas, no evento Capital da Fé E segundo o site gazetacerrado.com.br, seu cachê foi de R$ 100 mil Não é segredo para ninguém que Cassiane é uma das artistas que mais ganhou dinheiro na história E dinheiro nunca foi problema para ela usufruir de uma vida bem confortável A cantora segue com mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram O que representa uma grande oportunidade para parcerias e trabalhos publicitários No Facebook ela conta com 8 milhões de seguidores Ela tem também milhares de ouvintes mensais nas plataformas digitais Cassiane também é dona de um canal no YouTube onde ela publica seus trabalhos musicais Hoje ela já conta com mais de 980 mil inscritos E esse número só vem crescendo E apesar de não se saber ao certo qual é o valor da fortuna de Cassiane Contudo, com tantos anos de trabalho e por ser uma cantora tão bem sucedida Provavelmente ela deve ter um patrimônio multimilionário E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos Aproveite também para assistir um desses 4 vídeos que aparece aqui na tela E até a próxima! Valeu!